Então aqui ó, mercadinho ó, todo dia Olha só pessoal, nesse mercadinho aqui ó, encontra-se bolo de saia Todo mercadinho na verdade, vendas pequenas, mercado grande, mercadinho Encontra-se os bolos de saia assim ó, empacotadinho, tá vendo ó São nove unidades ó Aí cada um tem sua marca né, com vários entregadores né Cada um ó, faz a sua marca Daí cola ó, e bota a data de validade né Tudo certinho, então é isso pessoal Dá pra viver sim, vendendo bolo de saia Aqui em Serra Talhada, muita gente vive disso ó Esse bolo de saia é menorzinho que o meu ó Ele é bem pequenininho mesmo Bem miudinho mesmo Os meus eu faço maiores, porque eu não faço pra entrega, só vendo no balcão Então pessoal, aí você pode me perguntar assim Ó pessoal, essa rua como é bonita Você pode me perguntar assim Dá pra viver vendendo bolo de saia? Dá sim pessoal Aqui em Serra Talhada, muita gente vive disso É, faz os bolinhos de saia né E sai vendendo por aí Então é um meio de vida de muita gente aqui em Serra E Eu tento mostrar a rua pra vocês Mas que não dá não Mas toda esquina por aqui É porque eu não tenho tempo de muitas vendas Mas eu vou pelo menos em mais uma E vou mostrar pra vocês Ó o leite chegando no Mercadinho Souza Mercadinho Chegando aqui no Mercadinho Souza Vamos ver onde que fica os bolinhos de saia por aqui E com certeza tem Então pessoal, eu achei aqui ó No Mercadinho Souza também tem bolinho de saia E esses aqui são grandes E ali quem faz? Pode filmar Ela vai assustar meu canal Olha só pessoal Como eu disse pra vocês né Ó esse aqui o pacote é grande Vem com dois, quatro, seis Vem com dez bolinhos E aqui já não é tão pequenininho Quanto custa um pacote desse? Dez reais Dez reais Saia dez reais cada bolinho O mesmo preço que eu vendo lá na padaria Uma vendinha Aí aqui também ó pessoal Bolo de saia também Só que não tem o que fazer São bem pequenininhos Não, vou sair até do mesmo Pra não usar a saia Esses são menores e bem enorme Aí esse daqui pessoal É seis e cinquenta Diminuir os bolos Pra não aumentar o preço Já cheguei aqui na padaria E ó E já vendeu quase todo Só tem esses aqui de bacia E de saia Agora só tem esses aqui Vende bastante E agora eu vou fazer Vou mostrar a receita pra vocês Então pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Como se faz o bolo de saia Né? Então não gravou Eu vou gravar tudo detalhadamente Por conta da correria Aqui na padaria Hoje é sábado Eu fiz um chamado Sabadasso Porque no sábado É bastante bolo Tem que dar pro sábado E domingo E tá bem corrido por aqui E então não dá pra tá detalhando Nos detalhes Mas eu vou dar um segredinho Bem direto pra vocês Agora aqui na patedeira Tem vinte fogos Nove centros de manteiga Novecentas gramas de manteiga Um quilo e meio de açúcar E duas topas de essência Então os próximos ingredientes serão Dois quilos e duzentos Olha o peso aqui Duzentas gramas Dois quilos e duzentos De farinha de trigo Eu uso a farinha boa sorte Com fermento Pra mim a boa sorte é a melhor Duas pitadas de sal Que equivalente a mais ou menos De sete gramas E um litro e meio De leite Então pessoal Coloca aí uma bacia A farinha E as pitadas de sal Aí o ovo aqui pessoal Já tá dando consistência Já quase derramando E agora pessoal É só despejar aqui São as pitadas de sal Não para a costuma É importante a mexida da massa, você saber mexer a massa Porque você tem que criar uma esboa de ar na massa Aqui é o bolo de macaxeira Então pessoal, agora é só ir adicionando o leite aos poucos Então pessoal, eu coloquei aqui misturado para vocês verem a diferença Essa daqui é a forminha dos bolos de saia Só colocar um papelzinho daqueles forminhas de papel E essa daqui é a forminha do bolo de bacia Então agora eu vou derramar Então pessoal, essa receita rendeu tudo isso aqui Rendeu 56 bolinhos de saia e 14 bolinhos de bacia Agora vai para o forno e depois eu mostro como que ficou Ó, o bolinho está ali no forno E a temperatura, ó 200 graus Está aqui pessoal, 200 graus É importante a temperatura do forno O bolinho de saia aguenta mais forno do que outros bolos A outra bandeja está aqui, ó Eu não gosto de assar tudo de uma vez Porque eu gosto de assar na parte de cima e fica mais bonito Aí na parte de baixo ali, ó Tem uns bolos de macaxeira assando Já está dourando, ó Acabaram de sair do forno, ó Estão belíssimos, bem douradinhos Acabaram de sair aqui, ó A outra bandeja Tudo bonito, ó Aqui E a outra aqui E os bolinhos ficaram assim pessoal Lindos Os de bacia ficou assim Lindos pessoal Então, se você não tiver um balcão Para você colocar expulsão na mercaderia Então, se você não tem um balcão Para você expor Ou você ainda não tem a sua padaria Não se importe com isso Que você vai conseguir Se esse for o seu sonho Se esse for o seu objetivo E você pode começar devagarinho Você quer empreender? Então comece por aí Você só vai precisar de um forno Aliás, para começar Você pode começar No seu forno de casa mesmo E comprar algumas forminhas De bolo de saia Coloca em algumas bandejas Para assar E vai levar um pouco mais de tempo Mas em tudo que vai ser Uma quantidade pequena Então dá para ir Então você coloca nos pacotinhos Daqueles de quilo E entre o maiorzinho, né De dois quilos, né Para caber E aí você sai vendendo No bairro Conhecidos E o bolinho é tão gostoso É tão saboroso Que eu acredito que O seu nome vai se espalhar ligeiro E você vai conseguir Fazer mais e mais bolinhos E então você vai ter que começar A investir em mais forminhas No forno melhor E por aí vai E então quando você estiver Crescendo Então você vai investindo Em mais coisas Bota pessoas para ajudar E daí você vai vendendo Vai ganhando mais dinheiro E vai investindo mais E você pode chegar Até a sua própria padaria Depois eu vou passar para vocês A receita de pão caseiro Que também é um bom negócio Que dá para você fazer em casa E ganhar um dinheiro Que dá para você Montar a sua padaria Gente Eu vou contar um pedacinho aqui Como eu comecei para vocês A nossa padaria A gente trocou em um carro Um no outro E não tinha maquinário Para fazer pão Então o meu esposo Começou a fazer uns pão caseiro Que foi assim Uma besta de Deus Foi Depois de outra hora Eu vou contar no canal Direitinho para vocês Foi uma receita Que Deus deu a ele Assim no momento Ele saiu colocando Os ingredientes Deus deu a ele E ele fez Esse pão caseiro E esse pão caseiro Fez sucesso Ele fazia O pão caseiro doce E o pão caseiro de sal E ele conseguiu Fazer Um pão caseiro Tão gostoso Sabe aquela receita Mágica Que foi Deus que deu Que vendia muito Pão caseiro E a gente Levantou a padaria Assim Ele Nós A gente comprou Todos os maquinários Da nossa padaria A gente comprou Vendendo pão caseiro E Porque Os outros pães A gente recebia Do antigo dono Da padaria Que vendeu para a gente Então Não vendia muito O pão caseiro Estava sendo O carro-chefe Da nossa padaria Então Vou passar para vocês Depois a receita Não desse pão caseiro Que isso aí A gente não pode dar Por conta das padarias Vizinhas Que tem por aqui Para não copiar O nosso pão Que isso aí É nosso Aqui Eu vou dar De um outro pão caseiro Que é muito gostoso Vou dar receita Para vocês E daí Vocês fazem aí Começa a ganhar dinheiro Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que esse vídeo Seja útil Para vocês Que vocês Venham a Se favorecer Com essa receita E começa a ganhar dinheiro Vamos empreender E boa sorte Para cada um de vocês Deus abençoe E aí